Eu dizer que toda a minha comitiva e eu, pessoalmente, nos sentimos imensamente honrados de estar hoje aqui ao seu lado, aqui nesse lugar, nessa Praça dos Três Poderes, que foi atacada, que foi destruída praticamente, ou pelo menos bastante maltratada pelos inimigos da democracia. É uma maneira como conseguiu reconstituir os equilíbrios da democracia e levar a cabo esse combate internacional. Então, no âmago das nossas histórias constitucionais e políticas, significa muitíssimo para nós. Eu que vejo a admiração e a amizade da França para com o Brasil. Ninguém, ninguém, está a salvo de forças muito extremas que vêm estremecer a democracia. E a força da democracia do Brasil foi de resistir a isso. Com uma alternância democrática, restaurando plenamente e integralmente todos os equilíbrios. Precisamente, são a força desses sistemas que nós compartilhamos. O Brasil nunca teve dúvida com relação à a guerra da Ucrânia. O Brasil foi um dos primeiros, acho que o primeiro país da América Latina a protestar contra a invasão da Ucrânia feita pela Rússia. E ainda fizemos a crítica de que isso está virando uma rotina. Os países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU, não respeitam o Conselho de Segurança da ONU e tomam decisões unilaterais, sem discutir em nenhum fórum. Por isso é que nós não concordamos e nos colocamos contra a guerra e resolvemos não tomar lado porque nós queremos criar condições de encontrar um jeito de votar a mesa de negociação e eu dizer para você que na guerra só vai ter uma solução que vai ser a paz. Os dois bicudos vão ter que se entender. Em algum momento eles vão ter que sentar e chegar à conclusão de que não valeu a pena o que foi feito até agora, a destruição, os gastos, os investimentos em armas, sabe, que é muito maior do que os investimentos feitos para combater a fome, a desigualdade e a miséria. Então, obviamente que eu sou contra a guerra e o Brasil prima e está disposto. Eu mesmo enviei o meu ex-ministro, meu assessor especial, o Celso Amorim, ele já foi à Ucrânia, ele já teve conferência, ele já teve com o Putin, ele já teve com o Maduro, ele já teve, ou seja, o Celso agora, a função dele é tentar construir a paz onde a gente percebe que vai ter problema. A gente manda ele não só pela experiência dele, mas pelos cabelos brancos dele, que ele impõe, sabe, o pessoal pelo menos respeita. Chegou um homem de cabelo branco do Lula, então nós vamos respeitar. Eu, na verdade, queria dizer para o jornalista que se tem uma pessoa que prima e reza pela paz sou eu, porque eu sou presidente de um país que vive numa zona de paz. A gente não quer guerra, a gente tem que lutar muito contra a desigualdade de racial, desigualdade de gênero, desigualdade na saúde, desigualdade na educação, desigualdade no salário, desigualdade no emprego. É tanta desigualdade que eu não tenho tempo de pensar noutra guerra, a não ser na guerra, de construir algo mais positivo para 203 milhões de brasileiros que moram aqui. Eu posso dizer para você, meu caro, que quando em 2003 o Bush me convidou para ir participar da guerra do Iraque, e o argumento na época é que se a gente participasse da guerra do Iraque, a gente iria ajudar na reconstrução. Ora, na verdade, era um convite para construir o que eu destruí. Então ficava mais barato para a humanidade não destruir. Já estava construído. E eu continuo com a mesma cabeça. Eu tenho muitas guerras nesse país. Muitas guerras. E agora é uma verdadeira guerra para garantir o funcionamento das instituições democráticas e garantir a sobrevivência da democracia nesse país contra o totalitarismo, autoritarismo, contra a extrema direita, contra a barbárie. É isso que a gente tem agora que fazer. A primeira pergunta, eu apoio tudo o que disse o presidente Lula sobre Venezuela. Estou de acordo com tudo. Eu saldei, aliás, o seu papel nos dois primeiros mandatos, já que ele teve relativamente a essa crise, sobre a situação política ao longo desses anos. Já no novo mandato, desde o início, desempenhou o papel no contexto ainda muito mais degradado. Nós tentamos também lançar várias mediações na França, em contato com muitos países da região que eram voluntários para isso. O conselho do presidente Lula e o presidente Lula fizeram várias reuniões que nós tivemos a esse respeito. Tivemos conexão entre Chile e mesmo a Argentina. Por quê? Para dar um lugar maior às oposições. Esse era o que defendíamos. Bom, a situação, o marco em que essas eleições estão a decorrer não pode ser considerado como democrático. Temos que fazer tudo o que o presidente Lula decidiu fazer, e nós também faremos mais esforços, fazer de tudo para convencer o presidente Lula e o sistema para que reintegre todos os candidatos e ter eleições mais transparentes, com observadores regionais e internacionais. Eu concordo com tudo o que o presidente Lula disse, condenamos firmemente o tênis retirado uma candidata muito boa deste processo, e espero que seja possível ter um novo marco reconstruído nas próximas semanas, próximos meses. Não nos desesperemos, mas a situação é grave e piorou com a última decisão. Nós temos uma visão comum perfeita. Quanto ao acordo do Mercosul, o presidente Lula teve toda a razão de lembrar a natureza desse acordo. São os membros do Mercosul que discutem entre si com o negociador e os membros da União Europeia que discutem com o negociador. Não é bilateral, são duas instituições. E muitas vezes podemos ver que são acordos entre países do Mercosul que impediram a assinatura. Não sei se notaram isso. Cada um puxa a brasa para a sua sardinha, não é? Então, não há problema entre o Brasil e a França. Eu tomei uma posição. Que não tem nada a ver com a relação bilateral. Que é uma decisão de princípio. E que tem muito a ver com o que o Brasil vai defender. Tanto no G20 como na Copa de Belém. Dizemos, somos todos loucos. Todos nós. Porque fazemos acordos comerciais hoje, como fazíamos há 20 anos atrás. Quero recordar aqui que esse texto de União Europeia e Mercosul é de um acordo negociado e preparado há 20 anos atrás. Estamos só fazendo pequenas alterações, pequenas mudanças. Somos loucos, continuando essa lógica. E, paralelamente, fazer grandes reuniões de 20 copos, dizendo nós, o clima, a biodiversidade, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E esses acordos são um freio ao que nós estamos fazendo para retirar o carbono das economias e para lutar em prol da biodiversidade. Eu queria dizer para vocês que eu tenho uma gratidão muito especial pelo presidente Macron, porque não o conhecia, não era presidente da República Brasileira. Quando tomei a decisão de fazer uma viagem para a Europa, o presidente Macron me recebeu na sala dele, como se eu fosse alguma coisa importante. Eu ainda não era nem candidato a presidente da República. E, depois dele, o Olavo Schultz me recebeu, depois dele o Pedro Schultz. Isso marcou muito a minha vida e o respeito crescente que eu tenho pela França só aumentou a partir do gesto do presidente Macron. É motivo de grande alegria retribuir a hospitalidade que eu e minha comitiva fomos recebidos em Paris quando participei da cúpula para o novo Pacto Financeiro Global em junho passado. Ao longo dos últimos três dias, realizamos uma extensa agenda que incluiu passagem por Belém, sede da COP30, Itaguaí, onde temos o ProSub, e agora Brasília, para uma visita de Estado. Esta verdadeira maratona dá a dimensão da amplitude dos laços de cooperação e amizade entre Brasil e França. Dentre as potências tradicionais, nenhuma é mais próxima do Brasil do que a França. Dentre as potências emergentes, você me dirá se alguma é mais próxima da França do que o Brasil. No atual contexto de grande complexidade do cenário internacional, o diálogo entre nossos países representam uma ponta entre o sul global e o mundo desenvolvido em favor da superação de desigualdades estruturais e de um planeta mais sustentável. O Brasil e a França estão decididos a trabalhar juntos para promover pelo debate democrático uma visão compartilhada do mundo. Uma visão fundamentada na prioridade da produção sobre a finança improdutiva, da solidariedade sobre o egoísmo, da democracia sobre o totalitarismo e da sustentabilidade sobre a exploração predatória. O presidente Macron pode constatar pessoalmente que o nosso compromisso com o meio ambiente não é retórico. No último ano, reduzimos o desmatamento ilegal na Amazônia em 50% e temos o compromisso de zerá-lo até 2030. Como símbolo da renovação dessa parceria, adotamos hoje um novo pacto, um novo plano de ação que estende nossa colaboração para novos campos. Áreas como o financiamento da transição ecológica e energética, bioeconomia, agricultura, administração pública, temas digitais, inteligência artificial e direitos humanos e igualdade de gênero passarão a ocupar a nossa agenda bilateral. Essa gama de assuntos se reflete nos mais de 20 acordos que celebramos hoje. conversamos sobre o sucesso do Fórum Econômico Brasil-França, realizado em São Paulo e que não se reunia presencialmente desde 2019. Examinamos formas de ampliar e diversificar o comércio, que no ano passado alcançou 8,4 bilhões de dólares e que pode e deve crescer muito mais. A França é o terceiro maior investidor no Brasil, com forte presença nos setores de hotelaria, energia e defesa e de alta tecnologia que gera emprego e renda aqui em nosso país. Apresentei ao presidente Macron novas oportunidades de investimento em infraestrutura e sustentabilidade criadas pelo PAC e pelo Programa de Neo-Industrialização. Apresentei o combate às desigualdades como força motriz da presidência brasileira do G20. Nesse contexto, enquadra-se o lançamento de uma aliança global contra a fome e a pobreza. Neste ano, que completamos 80 anos das organizações de Bradford, o presidente Macron e eu concordamos que o G20 deve transmitir uma mensagem inequívoca sobre a necessidade de reforma da governança global e de fortalecimento do multilateralismo. Também coincidimos que é hora dos super-ricos pagarem sua justa contribuição em impostos, conforme a proposta de tributação internacional justa e progressiva que o Brasil defende no G20. Como parceiros estratégicos, trocamos impressões sobre os grandes dilemas com os quais a humanidade se depara. Em todo o mundo, a democracia está à sombra do extremismo. A negação da política e a disseminação do discurso de ódio é crescente e preocupante. do discurso de ódio e a disseminação do discurso de ódio